E o Tribunal de Justiça de Goiás condenou a Confederação Brasileira de Futsal a pagar 10 mil reais por impedir uma menina de jogar na 5ª Taça Brasil no ano passado. Pois é, o time era só de meninos e ela só conseguiu participar da disputa com uma liminar. A decisão abre caminho para que outras meninas lutem por seus direitos. Maria Fernanda está feliz com a decisão do Tribunal de Justiça de Goiás. A gente ficou muito feliz com a eliminar, por causa que além de eu poder participar do campeonato, a gente recebeu os danos morais. Eu senti que a justiça foi feita. A advogada da família de Maria Fernanda conta que a Confederação Brasileira de Futebol de Salão foi condenada a pagar 10 mil reais por impedir a menina de jogar na 5ª Taça Brasil de clubes de futsal. Nós já tínhamos em primeira instância solicitado a participação dela no campeonato, que foi deferido e impedido de eliminar. No entanto, o pedido dos danos morais havia sido negado pelo juízo de primeiro grau. Então nós recorremos e o tribunal, reapreciando o mérito da questão, acabou reconhecendo pelo direito dela aos danos morais. A jogadora se lembra bem do dia que foi impedida de participar do campeonato por ser a única menina no time. Eu fiquei muito triste, eu chorei muito. Eu estava no carro na hora com a minha mãe, quando a gente recebeu a mensagem do treinador, que eu não poderia participar, já comecei a chorar muito e me senti muito excluída, porque eu não entendia por que eu não podia participar. A família entrou com uma liminar e ela pôde jogar. Não voltou com o troféu, mas já são muitas outras vitórias. Foi uma experiência muito boa para mim, por causa que foi o meu primeiro campeonato brasileiro. Eu nunca pude participar algum ainda de campo, mas espero que sim um dia. E do futsal eu já participei sim. O resultado do esforço da família da Maria Fernanda já está além do campo jurídico. Enquanto ela jogava no campeonato nacional, recebeu um convite de um técnico de São Paulo para treinar no Corinthians. Todos os meses ela viaja para jogar com as meninas da base de 15 anos. Isso até que ela tenha idade para entrar no time. Nós como pais, a gente está lutando pelos sonhos da Maria Fernanda. Então assim, quando a gente recebeu a decisão de que ela não poderia participar na época, eu falei, bom, peraí, ela participou de todos os campeonatos que teve no Estádio de Goiás, que deu a ela, deu ao time dela o direito de participar, por que ela não pôde? Então a gente foi atrás do sonho da Maria Fernanda. A Confederação Brasileira de Futebol de Salão, segundo a defesa da menina, já recorreu novamente para não pagar os 10 mil reais de indenização. E o caso deve seguir para as últimas instâncias. Esperamos que o STJ, na verdade, confirme a decisão do TJ Goiás, porque trata-se de uma questão não apenas da Maria Fernanda, mas do direito de todas as mulheres a terem o direito de jogar futebol nesse país. E a gente sabe que é tão patriarcal, muitas vezes excludente, a gente espera que a justiça seja realmente feita, inclusive nas instâncias superiores. Maria Fernanda e a família esperam contar com a vitória, que será uma revolução nas normas do futebol brasileiro, principalmente para as meninas. Buscamos a justiça, o nosso direito, e assim, graças a Deus, deu certo. A gente espera que a questão dos danos também sejam deferidos no grau superior. É o que eu ensino para a Maria Fernanda e é o que a gente quer passar. As meninas não desistam dos seus sonhos, não desistam daquilo que vocês têm para vocês. Acredito que essa vai ser outra porta aberta para outras meninas, futuramente, poder disputar o campeonato.